A modernização de linha de voga está no PNI 2030, Sr. Deputado Helga Correia. Há ainda trabalho para fazer a matéria de decisão. O PNI 2030, como os senhores sabem, e faço aqui também uma ponte com a intervenção do Sr. Deputado Paulo Rios, o PNI 2030, eu, para ser direto, concordo com aquilo que disse. Para nós é útil que todos os grupos parlamentares, Partido Socialista inclusive, façam sugestões e propostas em cima daquilo que já está no Programa Nacional de Investimentos. Não faria sentido nenhum ouvir o Parlamento e depois não considerar as dezenas largas de milhares de milhões de euros que os senhores deputados estão a meter lá no relatório, que nunca na vida nós vamos conseguir fazer, vamos ser sérios, mas que nos vai permitir olhar novamente para o PNI 2030 e fazer escolhas. Quer dizer, era só o que faltava, os senhores deputados e os grupos parlamentares estarem a dar contributos e depois, se for o nosso Governo, depois das eleições, se for, irmos depois com o PNI 2030 a negociar à Comissão Europeia, ignorando completamente aquilo que os diferentes grupos parlamentares aqui disseram. A linha de voga está no PNI 2030, mas tem, julgo eu, três cenários. Não sei se está, isso não está explícito no PNI 2030, mas há três cenários que estão a ser trabalhados, estão a ser estudados. O investimento vai ser feito, as opções têm diferente custo, como é evidente. Nós temos, entretanto, nós ficamos ali com um corte entre a linha de voga e a linha do norte. Há aqui um conjunto de decisões que têm que ser tomadas, mas a linha de voga vai ser modernizada, está no Programa Nacional de Investimentos 2030 e, pelo menos, se eu tiver responsabilidades no futuro, esta, com certeza, continuará. Agora, temos é que definir em que moldes e com que valor. Eu também não consigo dizer se 75 milhões é pouco ou muito, quer dizer, não estou habilitado a dar essa resposta, mas o Sr. Deputado Jorge Delgado fará.